no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui faltando três minutinhos para as nove, mas a gente não pode deixar de fazer, né? Mesmo que um pouco mais tarde, mas tá aí sempre na parceria da Macadê Babies Ateliê, uma loja totalmente voltada para os pequenos. Macadê Babies Ateliê no centro de Feliz. Bom, temos mais um escritor aqui, o Jorge Corona, que nos escreve sobre uma tradição que se perdeu ao longo do tempo, a tradição da cartinha. Quem se lembra da cartinha debaixo do prato? Bom, em algumas famílias isso era comum, começava pouco antes das festas de fim de ano, estava escrito em uma folha de linhas com lápis, sob vigilância cuidadosa da professora. O preenchimento da cartinha de Natal foi um evento muito importante e ele exigia uma longa preparação. Era, naturalmente, iniciativa dos professores fazer os alunos escreverem a cartinha por ocasião das festas de fim de ano, cuidando principalmente da grafia. As cartinhas estavam decoradas com desenhos temáticos, enriquecidos com purpurina prateada e dourada. Agora, na era do computador, é possível criar tudo isso na própria casa, mas certamente a magia daquelas cartinhas não é mais recriável e fica na memória dos mais velhos. Bom, era um momento de grande emoção para as crianças, para os pais e vice-versa. Nada foi deixado ao acaso, não se podia enganar, seria lido durante o almoço de Natal em frente a todos os convidados. Bom, tudo era anotado dias antes em uma folha suplementar e depois passado a limpo. E só depois de infinitas correções e reflexões, o textinho era copiado no reluzente cartão, tentando não escovar a dourada poeira, né? A cartinha era um belo costume reservado para o Natal e consistia em escrever uma cartinha com seus desejos, contendo pedidos dirigidos ao pai e a mãe, com palavras bonitas e muitas promessas. O envelope com a cartinha estava escondido com a cumplicidade da mãe, sob o prato do chefe da família, que fingia nada a ver, né? Lembro com comoção daquele prato, um pouco aliviado, onde abaixo estava a cartinha escrita aos meus pais. Depois da entrada, ser servida, o primeiro prato, né? O prato então deveria ser substituído por pela outra refeição e então, com grande e alegre espera de todos, descobria-se a mágica cartinha. E foi o pai, o primeiro a lê-la silenciosamente, com uma menção de sorriso nos lábios e olhos brilhantes de emoção. No entanto, cabia à criança a tarefa de ler em voz alta, dando a certa entonação às palavras e depois recitar o poema aprendido na escola. Tudo isso retribuído com aplausos calorosos e algumas moedas que o meu pai pagava com grande generosidade. Não precisavam de ímpetos carinhosos para demonstrar a sua apreciação, bastava observar os rostos sorridentes deles e algumas lágrimas descer para arriscar o rosto da mãe. Agora com cabelos brancos, resta apenas voltar a reviver com memórias aquela mágica época natalícia e abençoados nós, se ainda guardamos a alegria de viver o Natal com o mesmo espírito. Agora já não se usa as cartinhas de Natal, não se escreve mais aos pais e mal se fala com eles. No máximo se manda mensagem, né? E o Natal também se torna um dia como o outro com tantas emoções perdidas pra sempre. Tá aí o relato de Jorge Corona, né? Esta mensagem aí que a Lígia me mandou agora de manhã, muito bacana e sempre aqui na parceria da Maca de Babies Ateliê, fone nove 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 treze oito um trinta e nove e você também pode conhecer a os produtos da Maca de através das redes sociais. Papais, mamães, vovós, titios e dinhos, olha na Maca de que você vai encontrar tudo em roupas, acessórios, batizado, enxovais pra bebê, moda praia, aquele presente de Natal especial pro seu pequeno. Tá lá, tá na Maca de Babies Ateliê. Agora nove e um. No Ligação Total, mensagem do dia.